Olá a todos do canal Games Oficial, sejam bem-vindos ao Como Platinar nº 122. Hoje apresentaremos o guia de troféus de Horizon Forbidden West, um jogo que pode ser platinado em algo em torno de 50 horas e que tem uma dificuldade para platina numa escala 4D10. Gostaria de deixar aqui registrados os meus agradecimentos, algumas pessoas que me deram dicas ao longo da minha experiência, Brian Scott, Brunelli, Y. John, Mr. Carlos e Star Muzi. Muito obrigado a todos vocês. O Horizon Forbidden West pode ser platinado em qualquer dificuldade. Então você pode, através do menu de pausa e também a qualquer tempo, fazer as alterações necessárias. Eu joguei o jogo todo normal, mas existe a opção, seja apenas para desafio, seja apenas para alguma missão que você estiver penando um pouquinho mais, para colocar isso no fácil, no muito fácil, que é o modo história, e aí passar tudo com maior tranquilidade. Não existem também, mas atenção a esse tópico da nossa introdução, perdíveis hoje em dia no Horizon Forbidden West. Quando o jogo foi lançado, era necessário para um dos troféus, que é o de analisar todas as máquinas, necessariamente escanear os dois últimos chefes da última missão. Se você não fizesse esse scan, se você não analisasse essas duas máquinas em específico, seria necessário recomeçar toda uma campanha. Ou seja, se tratava o troféu de analisar todas as máquinas de um troféu perdível. Houve depois disso uma atualização, e segundo os guias que eu consultei, que são os principais guias que eu geralmente uso, do PSN Profiles e do Powerpix, esta situação foi corrigida. Então o scan das duas máquinas é feito automaticamente. Porque eu disse para ter um cuidado com isso, quando eu joguei, eu paguei para ver? Ou seja, eu corri esse risco? Não, eu analisei essas duas últimas máquinas. Então saiba que na última missão do jogo existe essa situação, que sim, quando o jogo foi lançado, e exigia, e isso é confirmado 100%, você deveria fazer essa análise. E hoje em dia, segundo alguns outros guias que fizeram testes, não é mais. Eu, enquanto estava jogando, é melhor prevenir do que remediar, eu gosto sempre de dizer isso, fiz essa análise para garantir. Então está na última missão do jogo, segura o R3, vai aparecer um pequeno círculo na tela, deixa esse circulozinho em cima da máquina, por alguns segundos essa análise será feita. De todo modo, dito isso para a última missão, existe, apesar de não ser perdível, uma máquina chamada Corruptor. Esteja atento a ela, também ligada ao troféu de analisar todas as máquinas. Na missão 13, Túmulo de Faro, a máquina Corruptor aparece 100% das vezes como um inimigo dessa missão. E ali ela pode ser analisada como você preferir. É muito tranquilo isso, ela vai ser um inimigo que você necessariamente vai ter que derrotar, então aperta o R3 ali para fazer essa análise. Se, no entanto, você vence essa missão 13 e não faz a análise do Corruptor, ele só vai aparecer numa sequência de desafios, de um dos modos aqui secundários do Horizon, que chama Arena. E não é qualquer sequência de desafios, é uma das sequências de desafios de nível mais elevado, ou seja, de dificuldade maior na Arena. Não pague para ver outra vez. É possível, se você perde ali no Túmulo de Faro a oportunidade de analisar o Corruptor, fazer a análise mais tarde, mas é uma situação de conveniência. Fica muito mais conveniente, tanto ali no Túmulo de Faro, segurar o R3 mata essa máquina que não é perdível, repare bem, não é perdível, mas é muito mais facilmente analisada ali. Esse é um tópico aqui que a gente englobou as questões de perdíveis do jogo. Atente-se à última missão. Hoje em dia, não precisa mais, é o que alguns guias referem, mas faça lá por segurança. E atente-se também na missão 13, missão principal Túmulo de Faro ao Corruptor. É recomendável, nosso próximo tópico, evoluir o quê enquanto você joga o Horizon? O Horizon é um jogo com elementos de RPG, então você pode fazer algumas opções, moldar a Eloy ao seu estilo de jogo. Só que para a platina, é interessante que desde cedo, conforme você ganha levels e pontos de habilidade para gastar nas árvores de habilidades, você consuma mais da árvore mais à esquerda, que é a árvore de guerreira. Isso porque ela vai te dar alguns combos, alguns golpes melee, golpes corpo a corpo. Isso vai ser muito útil, a gente vai falar ao longo do guia, para você poder fazer alguns dos troféus que exigirão esses combos como obrigação. Então, comprando a árvore da guerreira antes, vai te propiciar fazer alguns troféus também antes. Quanto à evolução de armas, equipamentos e bolsas, busque, enquanto você está jogando, pegar tudo. Seja aquele zelotinho, vá pegando os galhos, vai pegando pedaços das máquinas que caem, porque tudo isso, se não couber mais o seu inventário, vai para um baú. E esses itens, essas coisas que você pega, esse loot que você pega no chão, vai te também diminuir o tempo da platina, mais adiante, quando você for evoluir armas, equipamentos e bolsas para troféus. Você não necessariamente precisa evoluir as coisas só para troféus, só para platina, porque quanto mais você evolui, esses seus equipamentos do inventário, mais forte, a Eloy também vai ficar. Mas para fins de troféus, que é o nosso objetivo aqui do vídeo, vá buscando tudo, as coisas, elas são encaminhadas para o seu inventário em um primeiro momento, se ele estiver cheio, se ele estiver barrotado, vão para o baú. Se você não jogar ruchado, então ir matando as máquinas, e evoluindo a Eloy nesse caminho, a platina, ela vai ser mais curta, e também mais fácil. É importante evoluir conforme você joga, para não ter essa experiência muito dificultosa em algumas missões, mas lembre-se sempre, que as missões do Horizon, por ser um jogo com elementos de RPG, elas indicam o level sugerido para jogar. Procure respeitar essa sugestão de level da missão, para não ficar correndo contra a maré, sofrendo à toa. Evolua a Eloy, para estar mais ou menos compatível com aquele numerozinho que aparece ao lado de cada uma das missões. O Horizon Forbidden West pode ser platinado no Playstation 4 e no Playstation 5, mas a transferência de progresso e Autopop, só se dá no sentido Play 4 para Play 5. Quando você entra, através do menu principal, o jogo te dá a opção de importar do Playstation 4, e entrar no menu principal da versão de próxima geração, da versão de Playstation 5. Então, se você quiser ter duas platinas, pelo preço de uma, jogue primeiro no Playstation 4, depois acessando o Playstation 5, você faz essa importação, para liberar o Autopop. Nós dividimos, como sempre, o nosso guia em capítulos, e na descrição a gente vai deixar o tempo de cada um deles. A gente começa com o primeiro, que é o capítulo de atividades. O que você tem que fazer aqui de grandes atividades para poder fazer essa platina, e nós colocaremos em tela um daqueles quadros esquemáticos que eu já fiz aí em outras edições desses nossos guias. Espero que possa ajudar o quadro. Além da minha voz aqui no fundo narrando, eu peço então que você, por favor, observe ali o que também está em tela. História principal deve ser completada, que não tem nenhum mistério. A gente já deu algumas dicas na introdução, vai evoluindo a Eloy, vai cuidando o nível sugerido para essas missões. Todas elas são sequenciais, então você não precisa pensar muito para onde ir. Você faz uma missão, a outra já libera, e sempre, através do menu de pausa, você consegue ver ali na aba de história principal quais missões estão disponíveis para você. Às vezes tem mais de uma disponível, então você pode selecionar e ir fazendo o seu caminho, trilhando ele da melhor maneira. Quanto às missões secundárias, você não precisa completar todas. A lista de troféus e as missões que eles exigem estão em tela. Primeiro, o troféu escolheu um comandante do deserto, ajudou tanto Draca quanto Iara e escolheu o melhor candidato. Vai lhe pedir três missões secundárias, a caçada de sede, a ferida na área e o portão dos vencidos. Todas elas são disponíveis a partir de flecha bruta e no minimapa, conforme você chega nessa área, tem aí a legendinha, você consegue ver e marcar essas missões no seu GPS da maneira mais tranquila para chegar até elas. Elas têm uma legenda, elas são marcadas no mapa, esse ponto de início. Uma ocorre logo após a outra, então começou com a caçada de sede, só vai até conseguir concluir todas. Troféu salvou o vão, resolveu todos os problemas que assolavam o vão, aqui são quatro missões secundárias. Sombra do passado, começa em Ocásia e Sombra no Oeste, que ela começa logo em seguida a essa anterior. Depois, Rota do Crepúsculo, ela é iniciada quando você conversa com a Petra na Taverna de Minéria e os Presa Bravas que vêm na sequência. Ajudou o Cotalo? Ajudou o Cotalo a construir e testar um braço mecânico. Apenas uma missão secundária, nesse caso, o que foi perdido? Essa missão fica disponível na base após a missão principal Sementes do passado. Se você já tiver completado a história principal, isso vai se repetir essa questão de tiver completado a história principal nos próximos pontos também. Agora, se você ainda não tiver zerado, o local da missão secundária, o local de início, muda para o Bosque Memorial. Fique atento, a gente vai repetir isso algumas vezes. Troféu curou as deusas raiz, ajudou o Zou a reinicializar deusas raiz para salvar Sonora. Precisa completar o segundo verso, isso fica disponível na base, se não tiver zerado ou em Sonora, se você já tiver zerado. Depois que você completa a missão principal Berço dos Ecos, é que essa secundária fica disponível para você iniciá-la. Atenção aqui, essa missão segundo verso, ela só pode ser completada, existe aí um requisito aqui de equipamento, algo que você desbloqueia. Essa missão só pode ser completada também após as sementes do passado, que é uma missão principal já ter sido feita. Então, são algumas situações diversas. O segundo verso pode começar a ser feita quando a principal Berço dos Ecos foi terminada, mas para concluir e ganhar o troféu curou as deusas raiz, você também tem que ter feito a missão principal Sementes do passado. Então, faz Sementes do passado, faz Berço dos Ecos e depois vá para o segundo verso. Troféu recuperou os dados de Alva, ajudou o Alva a recuperar dados para auxiliar os Quen. Legado proibido, é a missão secundária que deve ser completada aqui, é uma missão da Alva, o local é em terra firme do legado, se você já zerou ou na base, se ainda não zerou, e isso é após a missão Túmulo de Faro. Por fim, existe aqui um troféu que vai exigir fazer duas missões com montaria voadora. Montaria voadora é liberada ao final ou próximo do final da história principal do Horizon Forbidden West e quatro são as missões que você pode fazer e dessas quatro você deve escolher só duas, é o que o troféu pede, duas missões usando a montaria voadora. Então, jogue a história principal até você ter essa, liberar essa condição de poder voar pelo jogo e depois, dentre as missões secundárias você deve escolher Exemplo Brilhante fica localizado em Flecha Bruta, Pioneira no Voo fica localizado em Baluarte, O Caminho de Casa, Terra Firme do Legado e Maré da Justiça fica em Quebra Mar. Completando duas dessas quatro, você libera o troféu. Seguindo com as atividades, a gente terminou as missões secundárias. O troféu converteu todos os pescoções, escalou até o topo de todos os seis pescoções e acessou as informações deles. Atenção, existem seis pescoções destes, cinco são marcados diretamente no mapa. Beleza? Um não está no mapa, a gente vai falar logo o que rola com ele. Dos cinco que estão no mapa, para um deles, que é o pescoção de Hermos Radiantes, se você passa o cursor por cima do pescoção no mapa, aparece ali a legendinha e isso é indicado. Hermos Radiantes. O pescoção de Hermos Radiantes vai exigir ter montaria voadora. Você só consegue chegar até o topo dele. Pescoções são como se fossem grandes girafas. Eles são bem altos. Você só consegue chegar até o topo dele com uma montaria voadora. Então aguarde o momento da história principal em que isso será possível. Para o último, que é o sexto pescoção, aquele que não está marcado no mapa, você conseguirá fazê-lo quando estiver completando Caldeirão Iota. Também é um outro troféu de atividade, a gente vai falar dele logo na sequência, que o jogo já te exige para a platina fazer todos os caldeirões. Então esse último pescoção ele vem meio que no automático. Quando você está fazendo a outra atividade dos caldeirões, saiba que se você limpou o cinco do mapa e não ganhou o troféu, isso é normal porque existe esse sexto que fica no Caldeirão Iota. Troféu derrotou Asera, investigou todos os acampamentos rebeldes e ajudou Eren a derrotar Asera. É importante aqui diferenciar acampamentos rebeldes de postos rebeldes. Neste caso aqui, são os acampamentos, eles são um pouco maiores, mais robustos do que os postos. As atividades são marcadas como pequenas missões no canto esquerdo da tela. Elas são em maior número. Você não pode fazer para os postos, é uma coisinha que você chega lá, faz e já pode sair rushando. Nos acampamentos, mais atividades são necessárias, como se fossem pequenas missõezinhas. São cinco acampamentos rebeldes que existem no jogo com esses objetivos específicos exibidos na tela e a partir do momento que você completa esses cinco, o sexto se dá através de uma missão chamada Primeira Forja. Essa missão entra naquela aba de acampamentos das missões do menu de pause. Para a Primeira Forja, além do acampamento que você completa, também haverá lá a batalha contra a Asera que é o que te dá o troféu. Quando você enfrenta ela e depois a vence, o troféu derrotou a Asera será seu. Então tem todo esse caminho a ser trilhado, completar cinco acampamentos, liberar a Primeira Forja, fazer o sexto e matar essa chefe. Atenção aqui, um dos guias que eu consultei enquanto eu jogava dizia para cuidar com o acampamento rebelde chamado Garras do Diabo, porque existem a partir desses guias reports de bugs. Se você morrer no acampamento Garras do Diabo após ter aberto o portão deste local. Comigo não rolou nada, eu não tive esse problema, mas para solucionar é bem simples. Você vai numa fogueira e faz um save em um slot diferente. Não deixa o save automático ali ligado porque isso pode lhe ferrar, né? Pode ser que você não consiga voltar ou tem que voltar muitas horas atrás. Faz um savezinho em um slot diferente antes de fazer o Garras do Diabo e é de boa. Eu não sei nem se isso foi corrigido, é possível que algum patch futuro tenha corrigido esse bug, mas como eu li, isso não aconteceu, volta referindo, não aconteceu propriamente comigo, mas como eu li, acho importante a gente falar aqui para você ficar ligado e não passar por alguma situação incômoda nisso. Faça um savezinho anterior, cuide com o Garras do Diabo. troféu converteu todos os núcleos, converteu todos os quatro caldeirões, estávamos falando dele agora, são seis caldeirões no total, não são quatro, mas dois são liberados automaticamente pela história e não contam para o troféu. Os outros quatro são todos marcados no mapa, você tem que completar a dungeon, é uma questão assim de exploração e combate, lembrando que quando você estiver no Iota, um pescoção vai estar lá também, então você vai fazer um núcleo e um pescoção lá no núcleo Iota, no caldeirão Iota. São bem simples, quem jogou o Zero Dawn não deve ter dificuldade, você faz um pouco ali de puzzle para avançar dentro do caldeirão e geralmente na área final vai ter uma batalha contra uma grande máquina. São bem legais os caldeirões. Troféu obteve três divisas em todos os campos de caça, vamos traduzir o que isso significa porque esses termos podem ser um pouco difíceis. Obteve três medalhas de bronze em todos os campos de caça, isso que quer dizer, se você ganhar prata e ouro, melhor, mas você tem que ganhar o bronze, existem recompensas nesses campos de caça, elas são feitas por tempo, o jogo te dá um objetivo ali você tem que completar por tempo, você tem que ter pelo menos o terceiro lugar nesse tempo. No ranking ali que o jogo te coloca, você tem que no mínimo chegar no ponto mais baixo do pódio, que é o bronze. São 12 provas divididas em quatro campos, então cada campo tem três provas. Nenhuma eu considerei difícil. Você tem que ter essa pontuação mais baixa do pódio, então isso é um facilitador, não tente mirar na mais alta, apenas complete de todo modo para a platina é o que é necessário, e não precisa aparecer, aqui é importante, repare agora na tela o que a gente vai passar, não precisa aparecer depois de você jogar um campo de caça a palavra concluído. Por vezes, como eles são tranquilos e são bem mais fáceis, por exemplo, do que o título anterior, o zirodon, como eles são mais tranquilos, alguns pode ser que você tire ouro. Quando você fica em primeiro lugar, quando você consegue a recompensa máxima, aparece a palavra concluído embaixo. isso pode te dar uma falsa sensação de que naqueles que você ganha bronze e não aparece o concluído, não está contando, mas está sim. Cuide apenas a questão da legenda de como está pintada as medalhinhas embaixo. O concluído só aparece se você ganha ouro, mas lembre-se, você tem que ganhar bronze, não precisa ser ouro, você tem que ganhar a recompensa mais abaixo. Uma dica aqui, leia sempre o texto antes de iniciar os desafios. Esses textos te dão uma ideia de como jogar, eles meio que te direcionam para fazer, como eu falei, nenhum é difícil, mas tem alguns que pedem situações bem específicas de usar algum elemento em uma máquina, usar uma arma específica em uma máquina, então esse texto te direciona, te dá essa facilitação, te dá essa baliza. Cuide com as proximidades também antes de iniciar o desafio, porque por vezes essas proximidades, o pequeno acampamento em que está aquele mestre do desafio, que vai te passar o desafio, tem uns baús para você repor o seu inventário, por exemplo, alguns itens que você tem faltantes aí você consegue repor pelo baú, existem comerciantes que você pode comprar armas elementais que os desafios vão te exigir ou alguma outra arma mais forte, então antes de começar o desafio, dê uma olhadinha ali nessas questões próprias de item, para você também, além de ler o texto, não ir todo pelado lá enfrentar as máquinas, porque você vai sofrer um pouquinho mais se não tiver os equipamentos necessários. Os requisitos antes de jogar esses campos de caça são apenas ter completado o caldeirão Iota e a missão principal à embaixada. isso aqui eu falo de um modo genérico, porque tem alguns desafios que vão te exigir ter liberado as habilidades específicas dessas duas atividades, caldeirão Iota e missão principal à embaixada. Não são todos os campos, mas se você não tiver feito essas duas atividades, vai chegar um momento dentre as 12 provas totais que você vai travar. Os quatro campos a gente também passou na tela a localização deles. você vai lá pega o desafio tente já chegar com o caldeirão Iota e a missão principal à embaixada completada para você poder fazer esses 12 diretos leia os textos reabasteça o inventário compre as armas necessárias e você não terá dificuldade porque são provas bem tranquilas. Ganhando bronze em todos o troféu é seu. O troféu venceu duas rodadas de páreo rodadas de páreo são corridas tem que ficar em primeiro lugar em pelo menos duas das quatro disponíveis existem quatro locais disponíveis tem que ficar em primeiro apenas em duas delas. a dica aqui é ser bastante agressivo nas corridas as máquinas são praticamente todas iguais não existe uma discrepância a sua não vai ser mais lenta do que a do adversário agora a questão é ser agressivo usar o que o jogo te dá ali que são munições para arco e ficar bombardeando os adversários inclusive quando você estiver em primeiro lugar é possível usar o arco e mirar para trás isso vai retardando a velocidade vai retardando o progresso dos seus oponentes enquanto você está disparando na frente nunca se sinta muito confortável confortável demais ao longo das corridas por vezes você vai estar em primeiro lugar pode ser que você nem consiga ver e o segundo atrás de você mas a inteligência artificial é que ela é meio que programada para sempre tentar te atingir ou tentar atingir quem está na frente então chegando na reta final se você levar uma flechada daqui a pouco você é ultrapassado e perde ali por poucos segundos uma prova e isso significa perda de tempo ter que jogar de novo você pode jogar quantas vezes quiser até conseguir essas duas primeiras colocações vá mantendo flecha também as vezes o jogo te dá em vez de munição para ar com alguns upgrades de velocidade eles lhe auxiliam nisso pode demorar um tempinho até você pegar esse jeito eu diria que as corridas são tranquilas se você não subestimar os competidores se você levar eles a sério realmente ter aí essa noção de que os caras vão tentar te bater acabar com você a todo tempo você consegue as vitórias mais tranquilamente e é possível como eu disse ficar repetindo ali então não tem muito mistério nisso uma dica que a gente vai dar mais extensamente no troféu do level 50 também é que essas rodadas de paro são muito interessantes para farmar XP se você necessitar de farming de XP como elas não são tão demoradas e tem algumas que dão quantidades de 6.000 XP por exemplo elas serão interessantes para você também depois ficar repetindo para juntar se preciso uma quantia maior de níveis de levels troféu concluiu uma série de contratos de coleta concluiu todos os contratos de um comerciante de contrato de coleta esses contratos são uma espécie de atividades secundárias para matar máquinas específicas existem 4 comerciantes que vão te dar esses contratos então você pode selecionar dentre esses 4 um que você queira esgotar exaurir limpar todos os contratos de coleta que esse cara vai te passar os 4 são Laren Randa Hound e Danur o primeiro que muito provavelmente você vai ter o contato é o Laren porque ele fica em Ocasia ele te passa 4 missões fazendo todas as missões de contratos de um comerciante troféu será liberado o ícone ele muda quando você completa todas as missões ele fica verde quando completa todas as missões vai aparecer ali que está concluído então isso também pode te guiar para saber que você esgotou todos os contratos de coleta e o troféu vai pipocar também nesse momento o troféu concluiu 4 postos rebeldes derrotou os líderes e recuperou as placas de 4 postos rebeldes hoje mais cedo nós estávamos falando dos acampamentos rebeldes e eu dizia que os postos rebeldes são mais simples de fato eles são eles são semelhantes aos acampamentos mas existem um total de 17 postos acampamentos são em menor quantidade e eles são mais robustos tem uma estrutura maior todos também marcados com uma espécie de caveira no mapa você precisa matar os inimigos dentro matar o líder e pegar os itens que o líder morto deixará caídos ou seja fazer um loot no líder depois você vai embora o objetivo é esse os postos são muito rápidos você tem que fazer 4 dentre os 17 disponíveis também é uma forma que você pode utilizar para farmar XP se necessário eles dão um loot interessante desses inimigos caso você queira fazer mais de 4 fica uma dica aí também para fazer essa revolução da Eloy o troféu concluiu 3 ruínas de relíquias localizou e concluiu 3 ruínas de relíquias com o símbolo de um pequeno prédio elas ficam marcadas no mapa existem 9 no total e para o troféu você precisa fazer apenas 3 nós vamos deixar ali na descrição alguns desses guias de locais mais próprios porque as ruínas de relíquias elas são espécies de puzzles que você tem que resolver então se você tiver dificuldade em alguma como eu disse elas são marcadas no mapa então quando você está explorando viu alguma próxima de você você pode ir lá para já matar uma dessas 3 e depois ir evoluindo sem precisar fugir muito aí da sua rota normal de platina na descrição a gente vai deixar o vídeo para poder facilitar nessa questão assim de alguns puzzlesinhos que eu confesso que me travaram por algum tempo ali enquanto estava jogando então o vídeo acelera também esse processo o troféu concluiu uma série de desafios da arena para isso você vai ter que primeiro completar a missão principal o Kuhut depois de fazer a missão principal o Kuhut vai abrir uma missão secundária chamada abertura da arena ela fica disponível no menu de pausa na parte de missões na aba a arena de missões quando se completa a abertura da arena se ganha o acesso propriamente a arena que depois vai liberar o troféu concluir uma série de desafios da arena para esse troféu você vai ter que fazer uma série em qualquer dificuldade de desafios a primeira é a dificuldade mais baixa isso já é o suficiente para você liberar o troféu agora é importante que a gente diferencie alguma coisa existe a dificuldade da arena e ali você vai subindo o nível e existe a dificuldade do jogo então você pode jogar na dificuldade mais alta da arena estando por exemplo na dificuldade muito baixa no jogo o que eu quero dizer com isso se você estiver fazendo essa série da arena e tiver dificuldade e você está por exemplo jogando o Horizon Forbidden West no normal lembre-se que você pode através do menu de pausa baixar a dificuldade do jogo e aí ter uma vida mais fácil na arena eu fiz o primeiro nível da arena jogando na dificuldade normal e eu confesso que o último eu precisei tentar algumas vezes é uma espécie de boss aquela cobra gigante que você enfrenta no início do jogo e o tempinho eu estava com um pouco de problemas para bater ele acho que é 5 minutos o tempo até não é curto eu estava com problema para bater ele no normal eu ainda fiz o normal mas precisei acho que de umas 2 tentativas 3 tentativas se baixasse a dificuldade provavelmente a coisa seria mais tranquila porque o dano seria maior você levaria também menos dano da parte do inimigo então ficam essas dicas você completa o Cool Root depois vai na aba de missões ali na parte da arena e aí faz a abertura da arena faz a primeira sequência que é a sequência de dificuldades mais baixas isso já é o suficiente para ganhar o troféu se essa sequência de dificuldade mais baixa for ainda complicado para você no menu de pausa você consegue baixar a dificuldade do jogo não confundir a dificuldade da arena com a dificuldade do jogo troféu derrotou desafiantes em ataque de máquinas venceu uma partida de ataque das máquinas contra 2 desafiantes aqui vai uma recomendação essa ataque de máquinas como se fosse um jogo de tabuleiro um xadrez e você pode aqui diferente talvez do xadrez comprar algumas peças então vamos supor que você vai comprar uma rainha super pesada uma rainha super poderosa para jogar o xadrez e o seu oponente não vai ter necessariamente essa rainha o xadrez você e o oponente tem as mesmas peças no ataque de máquinas isso não acontece e a recomendação é justamente que você compre algumas das melhores peças do jogo pelo menos me ajudaram eu não sei nem aprender muito a jogar o ataque de máquinas mas eu consegui esse troféu bem facilmente você deve comprar uma ave tempestade esse é o nome da peça você talvez reconheça porque é o nome também de uma das máquinas do jogo e 3 falquinos estão disponíveis você consegue comprar a ave tempestade e os falquinos com o comerciante que se chama ataque das máquinas mestre esse é o nome ele fica marcado no mapa na boca da arena local boca da arena o nome do comerciante é ataque das máquinas mestre lá você compra uma ave tempestade e 3 falquinos e isso é mais tranquilamente comprado para o final do jogo porque o preço a moeda que você paga além de cacos também são umas peças arrancadas das máquinas reais ave tempestade e falquinos então se você vai lá no final do jogo muito provavelmente você já arrancou essas peças e você não vai precisar farmar isso ou se preocupar com isso eu já tinha no meu inventário eu simplesmente fui lá peguei as 4 peças uma ave tempestade 3 falquinos e beleza feito isso a estratégia agora é que você enfrente em ataque de máquinas os competidores que ficam em sonora e ocasi é o que eu fiz eu não fui no tutorial porque existe aquele primeiro tutorial que você faz lá do ataque de máquinas porque eu li no reddit aqui foi especificamente no reddit que eu encontrei essa estratégia que o tutorial seria muito demorado eu queria tirar esse troféu acho que eu fiz ele em menos 5 minutos sonora e ocasi tem 2 jogadores de ataque de máquinas lá você pega essas suas peças e seleciona uma ave tempestade e o que for possível de falquinos em alguns jogos eu não conseguia pegar os 3 então tinha que pegar um a menos o jogo tem uma distribuição de pontos ele não me permitia pegar os 3 mas não tem problema você seleciona o máximo de falquinos que você conseguir tendo certeza que a ave tempestade está selecionada tanto em sonora quanto em ocasi o tabuleiro do ataque de máquinas tem umas partes que são acinzentadas como se fossem umas montanhas elas são um pouquinho mais altas no início do jogo você deve mover as suas peças até essas partes acinzentadas depois que elas estão ali você simplesmente começa a despejar ataques você vai colocando ataques nos inimigos na sua rodada obviamente e essas duas peças a ave tempestade e os falquinos que estarão no tabuleiro serão muito fortes então é como se você entrasse com a seleção brasileira para enfrentar sei lá o Inter de Porto Alegre que é um time muito ruim você vai com certeza conseguir é brincadeira só porque eu sou do Grêmio você vai com certeza conseguir a vitória a ave tempestade e falquinos são peças pesadas são peças muito fortes estando nesse terreno cinza elas também tem ali melhores condições de jogadas e por isso que essa ideia de colocar primeiro no terreno cinza que eu retirei lá do Reddit me ajudou bastante então você consegue fazer essas vitórias bem tranquilamente com essa estratégia mas é uma estratégia mais para o endgame mais para o final do jogo para você ter condições de comprar ave tempestade e comprar os três falquinos já tendo essa moeda de troca para você ir lá no comerciante ataque das máquinas mestre em boca da arena é obrigatório jogar apenas em sonoro e ocasa não cara você pode jogar em qualquer lugar você tem que derrotar dois desafiantes em ataque das máquinas em qualquer lugar eu recomendo sonoro e ocasa porque foi onde eu fiz mesmo sem conhecer muito do ataque das máquinas empreguei essa estratégia que eu acabei de dizer e consegui aí super rapidamente este troféu que é de boa não se preocupe com isso não precisa estudar muito esse jogo seguindo nesse passo a passo que a gente colocou aqui troféu derrotou a Tenaz derrotou a mestra de combate corpo a corpo Tenek conhecida como Tenaz outra diferenciação espero que isso aqui não soe como confuso nós estávamos falando hoje mais cedo da arena que o troféu concluiu uma série de desafios da arena a arena quando é mencionada pelo jogo como a arena com a na frente é como se fosse um coliseu você entra para dentro do coliseu vem umas máquinas para enfrentar e você está lá dentro daquele fosso do coliseu lutando aqui para enfrentar a Tenaz existe também marcada no mapa uns cenários chamados arenas existem quatro arenas no total só que essas arenas aqui são como em inglês elas são chamadas de pits esses campos são campos de treinamento de tutorial também não confunda com aqueles outros campos de treino que a gente falou de mais cedo o jogo menciona isso tem um símbolo de duas flechas ou duas lances como arena no seu mapa essas quatro são desafios de tutorial que você conclui e quando todos os anteriores desafios de tutorial foram concluídos em um campo de arena se libera um último desafio em que você vai empregar tudo que aprendeu até ali contra um pequeno chefe que é chamado de mestre da arena atende-se a sequência isso eu falo no tutorial porque apesar de o tutorial não ter inimigos que vão tentar ele bater nem todo tutorial é fácil nem todo tutorial é fácil às vezes tem uma sequência de botões ali que é de arrepiar atende-se bem a sequência de botões que a tela mostra você pode jogar quantas vezes forem necessárias até completar isso com sucesso depois de completar as quatro arenas e a gente está mostrando na tela também as localizações dela conforme delas conforme eu falo fez os desafios venceu o mestre da arena de cada uma dessas quatro uma nova missão vai aparecer no norte do mapa e essa missão no norte do mapa é para enfrentar justamente a Tenaz dica para a batalha aí é onde você vai liberar o troféu depois de derrotar a Tenaz use os vasos que estão naquela arena e esses vasos tem fumaça para atingir eles em momentos que a Tenaz estiver próxima de você e próxima também dos vasos isso vai meio que desnortear ela deixar ela em stun e aí você vai poder bater seja com milha seja com alguma arma a sua escolha a Tenaz é uma oponente que para mim pelo menos trouxe algumas dificuldades eu não consegui vencer ela de primeira ela é muito boa com os combates corpo a corpo mas ela também às vezes se distancia e começa a disparar flechas então ela é uma combatente bastante capaz e no meu caso ela tirava a minha vida muito rapidamente então tome cuidado com os golpes se você morrer é só ir jogando de novo você vai enfrentando ela quantas vezes forem necessárias os vasos de fumaça me ajudaram muito então lembre-se aqui você tem que fazer a arena a arena não se confunde com o coliseu elas são desafios de tutorial fez os quatro faz lá a missão da Tenaz derrotou o troféu é seu o troféu recuperou cinco colecionáveis diferentes isso aqui são colecionáveis mais tradicionais a gente também vai deixar na descrição existem muito mais do que isso você pode pegar tem que pegar um de cada categoria que a gente vai citar aqui mas existem muito mais do que esse um para cada categoria você pode pegar se quiser todos mas para o troféu é apenas um um drone de vigilância uma caixa preta uma ruína de relíquia um panorama e uma torre de sinal coletáveis mais tradicionais você faz lá apenas a torre de sinal e talvez o panorama assim que tem que fazer uma coisinha um pouco mais distinta de resto é tudo bem tranquilo o vídeo na descrição irá lhe ajudar próximo capítulo do nosso completinar level e evolução troféu chegou ao nível 50 aqui se você ao longo do seu progresso natural não tiver conseguido o level 50 foi o meu caso quando eu tinha feito todos os outros troféus eu estava no level 48 então me faltava apenas ganhar esses dois últimos levels você poderá farmar e aí existem diversas maneiras de farmar você pode sair matando humanos nos acampamentos matando máquinas pesadas chefes enfim mas o que me ajudou muito e eu fiz isso relativamente rápido foi repetir corridas rodadas de páreo eu estava falando disso hoje mais cedo eu estava no level 48 eu fui para a rodada de páreo que tem em Dunas Calmas que é aquela área da antiga Las Vegas que seria do nosso mundo Las Vegas é uma corrida essa de Dunas Calmas que demora alguns poucos minutos mas se você conseguir ficar em primeiro lugar ela vai te render mais de 6.000 XP você pode jogar quantas vezes forem necessários eu precisei vencer umas 10 vezes mais ou menos para pular desses dois últimos os levels para os 50 então a ideia aqui é não se preocupe com o troféu de nível 50 simplesmente jogue o jogo se lá no final faltar só esse esse foi o meu último troféu você faz aquilo que achar melhor mas a minha sugestão é faça corridas a corrida de Dunas Calmas eu achei uma corrida curta e com uma quantidade razoável bem interessante de XP 6.000 XP 6.000 XP não é fácil de juntar aqui no Horizon pelo menos nesse tempo curto e também para uma atividade que não é tão difícil eu não ganhei todas de primeira eu venci 10 mas tive que correr mais que 10 porque algumas eu perdi mas é uma atividade assim que é bem uma mão com açúcar para você conseguir esse farming troféu melhorou ao máximo o impulso de bravura impulso de bravura está nas árvores de habilidade cada árvore de habilidade possui dois impulsos de bravura que você pode comprar para liberar um impulso você tem que comprar os braços as linhas que ligam a esse impulso as habilidades que estão ligadas em linha com o impulso quando você compra essas habilidades as ramificações os braços o impulso por si também vai ter que ser comprado algumas vezes o impulso ele tem que ser evoluído três vezes então você segura lá com seus pontos de XP depois de você evoluir em cima do impulso evolui uma vez depois vai lá evolui a segunda e evolui a terceira tem que primeiro comprar as habilidades que estão em volta que orbitam em volta do impulso e aí no impulso depois você compra três vezes para melhorar até o nível máximo que é o que o troféu pede todas as árvores de habilidades possuem quando você evolui um impulso ao nível 3 o troféu vai pipocar o troféu desbloqueou três técnicas de arma através também da árvore de habilidades vai ser possível comprar essas técnicas as técnicas possuem símbolos são uma espécie de pentágoras uma figura que é tipo um triângulo que tem algumas pontas é preciso comprar uma técnica para três tipos diferentes de armas repare agora na tela não pode ser para a mesma arma e não podem ser também técnicas de combate corpo a corpo essas estão presentes na árvore de habilidades da guerreira então vai em outras árvores de habilidade e certifique-se de estar comprando técnicas para três armas diferentes troféu aprendeu uma árvore de habilidades aprendeu todas as habilidades de uma árvore aqui é tranquilo como dica faça o foco em uma prioritariamente não significa que você não pode ter uns gastos assim paralelos mas é tipo como economia com que você ganha o seu salário em teoria aquilo que você tem que investir com certeza é pagar as contas é a primeira coisa depois o resto você faz um gasto aqui e ali vai ter um lazer se tiver condições enfim fazer uma outra coisa aqui é da mesma maneira o que tem que ser prioritário é primeiramente focar em uma árvore então você escolhe uma das árvores a recomendação para a platina para acelerar esse processo é a árvore de guerreira você foca em uma das árvores sugestão a guerreira e vá fazendo um ou outro gasto esporádico se tiver alguma habilidade que você perceba que seja necessária em outras mas evite gastar tudo que você tem e separar sei lá metade e metade porque isso pode prejudicar ou pelo menos pode demorar mais para liberar esse troféu de comprar uma árvore completa se você gastar metade do seu salário com lazer para sair para beber talvez falte um pouco para pagar as contas então no caso desse troféu a prioridade o foco que é fundamental é investir em uma árvore não significa que você não pode fazer compras esporádicas nas outras lembre-se da dica compre mais na árvore de guerreira se você quiser acelerar aqui a platina próximo capítulo análise e destruição de máquinas troféu analisou todos os tipos de máquinas existem 43 máquinas que você deve analisar com foco então você segura o R3 vai aparecer na tela um pequeno círculo e gira esse foco na direção da máquina espera alguns segundos para esse foco carregar e essa máquina estará analisada cuidado porque se você depois de analisar morrer você precisa escanear novamente o progresso não salva direto não salva de imediato você tem que passar a batalha para que o autosave registre se você morre em uma batalha que você focou a máquina a máquina fez essa análise tem que fazer de novo lembre-se disso analisar ao longo do jogo é o ideal no menu de pausa você pode ver quais máquinas você já fez nenhuma máquina é perdível a partir de um patch que foi lançado depois de março nós falamos disso na introdução contudo todo cuidado é pouco então na última missão do jogo as duas máquinas que antes eram perdíveis a minha recomendação é que você siga analisando elas segure o R3 nos dois últimos bosses do jogo para fazer essa análise não custa nada em teoria segundo os guias que eu vi no PSN Profiles e no PowerPix não são mais perdíveis depois da atualização mas você não quer pagar para ver a dica fundamental aqui tirando essa questão do patch de correção do perdível vai para o corruptor o corruptor tem uma situação bastante particular não é uma máquina perdível ele aparece na missão túmulo de faro necessariamente você vai ter que matar ele lá analise ele nessa missão não perca essa oportunidade se você não analisá-lo ali ele volta a aparecer apenas nos desafios da arena que é o coliseu mas não em quaisquer desafios da arena nos desafios da arena de maior dificuldade então é um trabalho desnecessário você deixar passar a missão túmulo de faro onde tem uma análise mais fácil para depois ter que penar em desafios de maior complexidade lá na arena está na missão 13 túmulo de faro lembre-se de analisar o corruptor na última missão do jogo também para garantir e analise os dois chefes o troféu destruiu todas as máquinas de aquisição são 18 máquinas eu vou ler o nome delas brevemente mas eu sugiro que você veja o vídeo na descrição para ter a localização novamente você pelo menu de estatísticas consegue perceber quais máquinas você já matou eu ia matando ao longo do jogo normalmente as máquinas e não me preocupei com nenhum desses troféus que a gente vai falar agora na sequência esse troféu de matar destruir essas máquinas de aquisição porque eles são bem tranquilos e lá no final me faltavam poucas máquinas tipo matar umas 3 mais ou menos aí eu fui diretamente no vídeo e vi lá onde elas ficavam fui lá matei e ganhei o troféu as 18 máquinas de aquisição são cortador chupim catador fura fuça arante ariete galhador presa brava galhante boca larga falquino bocarra elildo rabote britadeira corta marés garra fria e garra quente as 18 nas estatísticas você consegue ver da mesma maneira para o troféu destruiu todas as máquinas de reconhecimento outra categoria aqui são apenas 4 cavador rasante perna longa e vigia olho vermelho vão estar na descrição destruiu todas as máquinas de combate outra vez 13 máquinas garra veloz corruptor ardiloso arador devastador agouro tratuga ave tempestade tirânico incinerante rastejador tremodonte carnificina espectro e espectro prime esses dois aí tome cuidado com os espectros para fazer a análise troféu destruiu todas as máquinas de transporte são 5 máquinas galgante borrifante carapaça rolador e brutamonte e aí agora a gente entra num outro também é relacionado as máquinas mas não é de destruição para as destruições é muito simples nesse caso aqui troféu utilizou todas as montarias comuns você vai ter que montar em 3 máquinas é parecido mas você não vai querer matá-las a gente vai deixar também na descrição a localização as máquinas as máquinas são ariate presa brava e garra veloz para ter essas montarias com tudo não é simplesmente chegar lá e pular em cima você vai ter que ter completado o caldeirão da missão principal as terras convalidas esse é o nome da missão principal e também o caldeirão que não é de missão principal que fica espalhado no mapa chamado caldeirão iota depois você se aproxima da máquina cada uma dessas três e segura o triângulo e aí você pode montar ariate presa brava e garra veloz são as três vídeos na descrição assim como também a gente vai deixar o vídeo na descrição para as máquinas de aquisição reconhecimento combate e transporte o que eu falava de espectro e espectro prime no caso do combate é porque essas são as duas máquinas com as quais você tem que se atentar para o troféu perdível da última missão ou que era perdível e hoje não é mais a partir do patch basicamente isso siga a descrição e a dica o esqueleto disso é aquilo joga o jogo chegou no final viu que falta uma máquina ou outra ali de cada categoria vá em busca delas não fique se queimando muito no início com as questões assim de pô vou ter que matar todas as máquinas estão saindo no mapa igual ao Rambo matando todo mundo não precisa lá no final do jogo você dá uma olhadinha o que falta nas estatísticas para ir atrás próximo capítulo troféus de inventário isso inclui compra e melhorias troféu obteve todas as classes de arma obteve uma arma de cada uma das nove classes isso aqui é facilmente obtido se ao longo do jogo você conversar e ver o estoque dos vendedores com quem você encontra os vendedores de arma principalmente que são aqueles marcados com símbolo de flecha as armas são arco de caçador arco de guerreiro arco de precisão xilingue explosivo lança dardo lança virote lança corda armadilheira e manopla trituradora eu quando fui buscar esse troféu não tinha ganho eu tive que ir atrás eu abri meu inventário e eu guardava algumas coisas eu apenas vendia ou descartava itens que eram menos raros ou menos bons assim do que os que eu tinha então por exemplo se eu tivesse um xilingue explosivo melhor do que outro xilingue explosivo o piorzinho eu descartava então eu tinha as coisas no meu inventário foi fácil assim de ver o que eu já tinha o que faltava comprar e aí eu fui indo nos vendedores até conseguir encontrar essas armas que faltavam essas armas remanescentes a ideia aqui é que você jogue e vá fazendo essas consultas com os vendedores se você fizer uma exploração do jogo como a gente vem falando desde a introdução uma exploração satisfatória que junte bastante cacos que junte peças de máquinas você vai ter condições de fazer essas compras e de sempre estar caminhando com o seu inventário da melhor maneira para poder ter essas nove classes de armas nas primeiras oportunidades em que realmente elas aparecerem como disponíveis para compras e é interessante óbvio eu não usei todas essas nove categorias ao longo de todo o jogo mas existem aí categorias de armas que para algumas máquinas vão ser melhores então o jogo por si só também vai se tornar uma experiência mais prazerosa existem algumas armas que são mais fáceis de arrancar pedaços de máquinas etc é legal ter essa versatilidade para o seu gameplay dois troféus agora troféu melhorou três armas e melhorou três trajes tanto as armas quanto os trajes podem ser melhorados em bancadas as mais fáceis armas e trajes de serem evoluídos são as verdes elas são as mais comuns de raridade mais baixa não significa que você nem precise usar elas necessariamente eu fiz isso aqui no final do jogo então eu comprei umas armas e trajes verdes apenas para fazer evolução eu continuei usando os meus que eram azuis roxos sei lá laranja no caso mas usei as verdes apenas para fazer evolução o diferencial aqui é que se você tiver uma raridade verde por exemplo que essa é a mais comum um artigo de evolução vai ser por exemplo achar uma planta enquanto que numa roxa numa laranja você vai ter que matar uma máquina grande fazer alguma coisa assim mais trabalhosa mais dificultosa quando você estiver na bancada colocando no nível máximo três armas ou três trajes o troféu é seu tem que evoluir três armas para o troféu melhorou três armas e três trajes após nas bancadas também isso é uma ferramenta bem importante aqui no jogo será possível criar trabalhos então se você vai evoluir uma arma e vê que o nível 2 ainda não pode ser feito porque te falta um item você segura o botão correspondente na parte de baixo da tela é exibido isso para criar um trabalho e o jogo te marca especificamente onde esse item pode ser conseguido se for arrancar o pedaço de uma arma de uma máquina por exemplo marca onde essas máquinas estão e aí você vai lá arranca esse pedaço específico da máquina e você consegue o ingrediente entre aspas que te falta para fazer essa evolução do level 2 o jogo te marca tudo desde que você crie esse trabalho fica bem tranquilo então a gente está falando de dois troféus aqui ao mesmo tempo porque eles são muito parecidos melhorou três armas dica compre com os comerciantes armas verdes que são as mais comuns você não precisa necessariamente nem usá-las se você já estiver no endgame mais para o final do jogo da mesma maneira com os trajes se no entanto nesse seu caminho da evolução para colocar no level máximo faltar um dos ingredientes você pode criar o trabalho e ir lá buscá-los isso é uma coisa bem legal do jogo porque ela te dá o mapa da mina te coloca lá no ponto GPS onde você tem que ir especificamente o troféu melhorou todos os tipos de bolsa que é um pouco diferente você vai ter que melhorar uma bolsa de comida uma bolsa de poções uma bolsa de recursos uma bolsa de armadilhas e qualquer bolsa de munição pelo menos uma vez aqui outra vez se usam as bancadas para fazer as evoluções a ferramenta de criar trabalhos ajuda a localizar esses ingredientes eu achei um pouquinho mais complicado não tem a questão aqui de raridade mas nas bolsas você vai ter que caçar uns animais então tinha uns pássaros lá que eu eles meio que ficavam fugindo de mim mas nada muito assim super complicado apenas um outro recurso mais da vida silvestre do jogo vamos dizer assim matar uns animais e tal então eles não necessariamente vão te atacar de volta mas eles são muito fujões entende são os animais mais pequenos assim que eram um pouco mais difíceis de matar não existe essa questão da raridade verde que a gente estava falando para armas e trajes então a evolução vai ser parecida para todos os jogadores lembre-se comida poções recursos armadilhas e qualquer bolsa de munição quando você evoluir pelo menos uma vez não precisa também chegar no level máximo é apenas para melhorar um level de cada uma dessas o troféu será seu usou bobinas para aprimorar uma arma é o nome do nosso próximo troféu equipou duas bobinas e uma arma de qualquer level conforme você avança no jogo coletando ou evoluindo as armas elas vão abrir espaços para essas bobinas as bobinas são como se fossem aqueles itens de runa que alguns jogos oferecem o God of War por exemplo você coloca umas runas lá no machado do Kratos quando você perceber que tem uma arma que vai permitir você colocar duas bobinas você acopla esses itens as bobinas nem se preocupe com elas porque também no seu progresso natural nem que mesmo que você não compre elas você vai estar liberando você vai estar coletando normalmente você acopla essas bobinas nos espaços correspondentes das armas e você conseguirá o troféu esse é um troféu que diferente dos outros você pode lá no final do jogo simplesmente abrir o menu e tenho certeza que você vai ter tudo que é necessário a arma talvez você ainda não tenha equipado as bobinas mas a arma com espaço para elas e as bobinas já então basta equipar é diferente por exemplo da evolução de armas de trajes que é uma coisa que tem que ir um pouco atrás aqui isso meio que vem até você conforme você joga depois basta pausar ali e fazer esse mesh de colocar a bobina na arma na evolução natural você ganha vai ganhar a bobina e vai ganhar a arma com o espaço necessário por fim o último capítulo do nosso complatinar diz respeito aos troféus de miscelânea inicialmente converteu 10 tipos de máquinas para desbloquear as conversões você vai ter que fazer os caldeirões lá no nosso capítulo de atividades a gente estava mencionando é através deles que se liberam as conversões que você tem acesso a esse código para converter a máquina depois disso sempre que você perceber está próximo de uma máquina que ainda não foi convertida você chega no stealth ela não pode ter visto antes e segura o triângulo importante aqui completar os caldeirões para algumas máquinas não vai ser o suficiente esse código que eu falei às vezes ele vai estar incompleto e aí o jogo vai te pedir ainda uma outra atividade além do caldeirão para completar o código e poder converter todas as máquinas do jogo mas não se preocupe com isso mesmo que você tenha algumas máquinas que em virtude dessa questão de código incompleto o jogo não vai te permitir converter 10 é muito pouco 10 máquinas que é o que o troféu o troféu é muito pouco então se você fizer todos os caldeirões você vai poder converter muito mais do que 10 basta achar basta ir explorando daí o que eu fiz foi simplesmente isso fiz os caldeirões fui para uma região bem da direita depois uma região bem de cima uma região bem da esquerda que as máquinas mudam assim conforme o bioma e fui convertendo o que dava para fechar essas 10 de início do jogo logo que você estiver avançando pela história principal lembre-se que alguns caldeirões você vai completar pela história principal você já pode ir convertendo algumas poucas mas é depois de completar todos os caldeirões que esse número aumenta um pouco mais não se preocupe com essa questão de código de conversão incompleto não ligue para isso como as máquinas são poucas você faça partidas que estão liberadas mesmo você já consegue troféu usou mas também não se desespere se você chegar em uma máquina e ver que não pode converter isso é justificado a partir dessa outra questão que eu falei agora os caldeirões não liberam todas as máquinas do jogo por si só apenas isso vamos para o próximo troféu usou todos os estados elementais usou cada um dos 6 estados elementais inimigos pelo menos uma vez os estados elementais são fogo gelo choque encharque que é água ácido e plasma é possível que você consiga esse troféu sem perceber eu não fui esse caso outra vez se você chegar no final e não tiver conseguido em estatísticas no menu de pause dá para ver quais estados elementais você já aplicou quais foram utilizados qualquer tipo de inimigo serve e é preciso aplicar apenas uma vez também não precisam ser todos os efeitos juntos obviamente você não precisa meter o 6 em um único cara e tudo ao mesmo tempo não é isso que ele te pede você pode fazer conforme pro grid no jogo é cumulativo e aqui é interessante que falar em aplicar efeito elemental logo vem a cabeça ter uma arma com efeito elemental e isso é o caminho mais fácil então se você tiver um arc flash por exemplo que aplica fogo pô mais fácil de você tacar o elemento fogo no inimigo mas por vezes algumas das máquinas vão ter partes elementais nelas então acho que o que me vem a cabeça por exemplo é algumas máquinas grandes que tem uma bolsa de gelo embaixo isso aí também é um efeito elemental se você explodir essa bolsa de gelo e na explosão ela aplicar o efeito de gelo em todas que estão ao redor então além de ter a arma elemental você também pode explodir estoques elementais ou partes elementais dessas mesmas máquinas e aí serve nas estatísticas você vê lá pelo final do jogo o que você já fez se ainda não liberou o troféu e vai atrás do resto caso falte algum elemento específico também você pode buscar nos comerciantes as compras dessas armas ou checar mesmo no seu baú se você já não tinha uma das armas e acabou guardando troféu realizou três combos em corpo a corpo pra esses combos você tem que primeiramente desbloquear na árvore de habilidades guerreiras as suas compras por isso que a gente falava que a árvore de habilidades guerreira é a que deve ganhar prioridade a partir dela que você libera os combos usar três desses combos ao longo do jogo contra quaisquer inimigos vai liberar o troféu é muito tranquilo talvez um dos troféus mais de boa do jogo eu usava muito o combate melee que é o combate com a lança o combate corpo a corpo então creio que nesse caso aqui você não deve ter problema não precisa usar todos esses três combos contra um único inimigo isso é cumulativo você pode fazer um no início do jogo um no meio e um no final e o troféu assim será liberado esse aqui cara realmente nem esquente a cabeça coisa dos combos aqui a menos que você seja um cara que nunca use combate corpo a corpo de todo modo gastando lá na árvore guerreira você vai conseguir troféu eliminou dez máquinas furtivamente executou uma eliminação furtiva em dez máquinas super de boa isso já tinha no forbidden west e aqui se mantém tranquilo também você chega agachado por trás da máquina e quando você chegar próximo dela estando no stealth vai aparecer a marca do R1 na tela o prompt do comando você aperta o R1 e você vai fazer um abate furtivo a Eloy faz uma animaçãozinha geralmente o abate furtivo vai matar a máquina direto se for uma máquina de um level mais baixo assim ou equiparado ao seu você precisa matar dez máquinas dessa maneira não precisam ser sequências tudo é cumulativo é interessante que você evite que as máquinas peguem a sua linha de visão então não chegue na frente delas alguns campos de arbusto assim um mato mais alto facilita para o stealth e no centro da tela tem um indicadorzinho se você for visto minimamente ele está amarelo depois ele começa a ficar vermelho não adianta matar as máquinas quando ele estiver vermelho não adianta dar porrada nelas tem que ser uma eliminação furtiva você tem que dar uma cutucada no stealth chegando agachada por trás com o R1 não conta se você for alertado e isso aqui é cumulativo então outro aqui que eu acho que você não deve se preocupar muito acredito que todos os jogadores tenham um mínimo eu sou muito ruim em stealth devo dizer mas acho que todos os jogadores devem ter um mínimo assim de condições de ao longo do jogo matar essas dez porque tem muitas oportunidades se você já zerou fez tudo e tal no modo livre também é possível de se conseguir em diversas situações geralmente o jogo também te dá esses terrenos de mato para se esconder e tal próximo de máquinas para facilitar isso o troféu pegou cinco armas pesadas não é preciso matar ninguém com armas pesadas então você não vai precisar usar essas cinco armas pesadas para matar a máquina para matar a pessoa não você só tem que pegar você tem que arrancar as armas das máquinas gigantes com o scan com o foco você consegue ver as posições dessas armas você pode ir alternando com o direcional as partes das máquinas essas máquinas gigantes geralmente tem armas pesadas e depois disso você tem que pegar cinco armas pesadas diferentes não pode você pegar cinco vezes a mesma arma lembre-se de ao ver uma arma pesada no chão apertar o triângulo para pegar isso vai de maneira cumulativa registrando no jogo ao pegar a quinta você ganha o troféu tem que arrancar das máquinas cara até o arco acho que mais podre ajuda nisso mas é óbvio que os arcos mais evoluídos vão arrancar mais rapidamente quando a máquina dropar você vai lá e segura o triângulo existem máquinas que possibilitam às vezes drops de variações por exemplo uma máquina tem três tipos diferentes de arma então você consegue já fazer um progresso maior dependendo da característica dessa máquina que você estiver enfrentando tem que ser cinco armas pesadas diferentes e é só pegar não precisa matar ninguém o troféu extraiu 100 componentes extraiu 100 componentes de máquina extrair não é destruir perceba bem é o que a gente estava falando da arma ali algumas máquinas tem essas partes que você quebra e elas caem no chão você não quer explodir você quer digamos assim arrancar o dente e não explodir a boca então principalmente nessas máquinas grandes mas a questão aqui de extrair componentes na verdade acho que todas as máquinas do jogo permitem componentes a serem extraídos mesmo até as mais pequenas você mete uma flechada lá geralmente as flechas aquelas que tem o simbolozinho de potência aquelas mais fortes elas tem um elemento de impacto elas vão impactar e facilitar nessa remoção você tem que extrair lembrando então não adianta tocar lá uma flecha de bomba tocar uma granada aquelas bombinhas do horizon porque isso não é extrair você vai estar destruindo a máquina e não vai estar contando pegue esses arcos esses arcos que tem o elemento de impacto e atira diretamente o scan também ajuda o foco ajuda para você ir com o direcional marcando essas partes mais vulneráveis para que você possa extrair elas quando completar essa 100 e isso é cumulativo possivelmente você vai liberar até sem perceber o troféu estreou sem componente será seu o troféu concluiu uma planagem longa planou durante 60 segundos sem parar será preciso para esse troféu no mínimo ter completado a quarta missão principal do jogo que se chama a embaixada depois disso estando no local indicado existem outros locais mas aqui no vídeo a gente vai mostrar esse que é um dos primeiros contatos que você tem assim na história principal de um dos lugares você salta e segura o quadrado para ativar o glide para ativar essa espécie de paraquedas que a Eloy segura só segura o quadrado não precisa ficar segurando o tempo todo segura, solta ela vai ativar e aí você vai caindo na direção ao chão passando esses 60 segundos passando um minuto você irá liberar o troféu concluir uma planagem longa quando liberar a montaria voadora você pode fazer de uma maneira até diferente do que a gente exibiu no fundo do vídeo fica ainda mais fácil simplesmente você pega a ave robô vai para um lugar super alto e desmonta no meio do ar meio que pulando assim para a morte e aí depois você ativa o glide para evitar a morte lembre-se aqui de ter completado a missão principal do jogo a embaixada porque é lá que você libera o glide e é lá que você libera o paraquedas a questão da ave robô a questão aí da montaria voadora é apenas uma outra alternativa você pode voar e pular lá de cima criar uma montanha uma altura artificial último troféu usou flores com pigmento usou flores com pigmento para desbloquear e aplicar uma nova tinta conforme você joga explora vão haver algumas flores ao seu redor principalmente em montanhas em estruturas escaláveis você vai coletando segue aquela dica de Zé Lutinho como eu tinha dito mais cedo ao ir pegando elas elas vão depois poder ser trocadas nos mercadores de tintas todos eles geralmente nos grandes acampamentos marcados no mapa você troca as flores que foi coletando normalmente no seu progresso natural para poder pintar algum equipamento pintar trocar a skin da Eloy digamos assim mudar o visual dela e ao fazer isso pela primeira vez você ganha o troféu usou flores com pigmento algumas das tinturas oferecidas pela tintureira às vezes vão ter como moedas de troca cacos essas não contam para o troféu tem que ser nos custos ali flores utilizadas para a troca aí sim você consegue desbloquear atenção àqueles detalhes que a gente trouxe na introdução de resto a experiência aqui no Horizon ela é bem lisa até mais tranquila do que o primeiro jogo eu diria obrigado a quem nos acompanhou hoje no Complatinar 122 em breve nós retornaremos espero que esse guia possa lhe ajudar na sua experiência de platina fiquem bem e até a próxima tchau 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 tchau